Me faz lembrar quando Moisés não estava aguentando mais, né? Porque ele tinha que dirigir aquele povo rebelde de Israel, que era um povo que não era muito diferente da gente hoje em dia. Deixa eu pensar, né? Nós também temos os nossos momentos em que a gente dá trabalho para Deus. E Moisés estava ali naquela tarefa e ele tinha que ter as mãos, tinha uma guerra, tinha que ser vencida, e as mãos dele tinham que ficar suspensas. Se ele abaixasse as mãos, o povo de Israel perdia. E aí ele pediu, né, a dois servos dele, dois servos de Deus, para estarem segurando as mãos dele, para que ele não desfalecesse com isso. E às vezes a gente se sente, parece que as mãos vão fraquejar, mas a força não é nossa, não é? A batalha nem é nossa, a batalha é dele. E a gente só prossegue, porque ele que segura as nossas mãos. Então a gente levanta as mãos, para que ele segure nas nossas mãos, porque se a gente for tentar sozinho, a gente não vai conseguir. Certo? Então, hoje Deus está segurando aqui nas nossas mãos, ele vai conseguir continuar segurando as suas mãos, todo o tempo que você não largar das mãos dele, que eu não largar das mãos dele. Amém? Vamos chamar, então, para trazer a palavra, nesse momento introdutória, palavra introdutória. Quem estará hoje com a palavra introdutória? Paixão Marcelo. Pode vir trazer a palavra. Deus abençoe a igreja, Padre Jesus. Vamos abrir as Bíblias, em Salmo 34, né? As promesas, a proteção divina, a proteção divina. É um salmo do rei David, em Salmo 34, 1. Então, vamos ler. Esta palavra, que Deus abençoe suas vidas, seus corações, amém? Bendecirá a Jehová em todo tempo, Su alabanza estará de continuo en mi boca. Em Jehová se gloriará mi alma y la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Que linda palavra, ¿no? Poder entender que Deus tem todo o poder e toda a unção e todo o amor para restaurar vidas e corações. Matrimonios que han sido destruidos por o diabo, por o egoísmo, são restaurados por o amor que dá Deus a nossos corações. A envidia, o odio, o rencor, é curado, são enfermidades. Nosotros le decimos que é pecado, pero é uma enfermedade que é espiritual. E o único remedio para essa é ser livres, é Jesus de Nazaré. Amém? Em versículo 4, dizem, busque a Jehová e ele me ojo e me librou de todos meus temores. Os que miraron en ele foram alumbrados e seus rostros não foram avergonzados. Nós temos que mirar a cruz. Nós temos que caminar a cruz porque é de aí onde vem o socorro, onde está a minha súplica, onde está a minha oração, onde está a minha rua, onde está a minha clamor. Aí está o perdão e a solução para que Deus traiga a minha vida a restauração. Deus trae restauração, restauração a tua vida por meio de Jesus, por meio de a cruz. Quando tu clamas, que é clamar? Clamar é como quando uma pessoa está clavando um martízo e se dá um martízo no dedo. Aí grita, é um clamor. Quando uma pessoa se está ahogando no mar e começa com todas suas forças a estender as patalhas no? no? No, no agua e com seus braços está sempre levando hacia arriba o corpo. Isso é um clamor porque se não o faz te ahogás. E hoje nos ahogamos espiritualmente na finança. Nos ahogamos espiritualmente no odio e a amargura porque não podemos perdonar se não é por o amor de Deus em nossos corações. Eu era uma pessoa que guardava que guardava resentimento a meus inimigos. Hoje oro por eles e Deus me bendice a mim. Temos que soltar o perdão por minha boca e isso Deus vai usar para cancelar no mundo espiritual porque Satanás está comprando o que tu estás soltando com a tua boca. O que tu confiesas negativo Satanás o comprou para acusarte delante de Deus. Mira, não tem fé. Mira, está falando coisas negativas e o negativo vendrá a tua vida porque se estás hay pessoas que conozco que sempre están falando de que estão enfermos. Van ao médico e não têm nada. pero deixe-me dizer uma coisa quando eles deixam de dizer que estão enfermos muitas dessas enfermidades vão a ir embora como se fala aqui em português vão a ir embora porque são frustraciones são enfermidades psíquicas são pensamentos negativos e quando nós soltamos isso negativo também soltamos uma essência um fluir de nossa de nossa assim como é Luciana é como uma essência um líquido uma substância que enferma a nossas neuronas que enferma a nossos glóbulos blancos nossos glóbulos rojos é um veneno espiritual que envenena a carne porque nós temos a sanidade primeiro temos que ser sanos espiritualmente e depois se vai materializar em o corpo muitas pessoas conozco que estão paralisadas por anos porque tinham odio em seu coração e quedaram em silla de rueda quando eles confesaram o perdão começou sua cura e eles voltaram a caminar há coisas que são psíquicas saltaduras espirituales que usa satanás como lhes disse compra isso que você está soltando esse odio não o posso perdonar não o quero perdonar esse não o quero perdonar o comprou satanás e tua vida não é não vai adeus amém vamos a ler versículo 6 este pobre clamou e o oi e o livrou de todas suas angustias angustia é um espírito que trae enfermidades a angustia é um espírito que te leva ao suicídio a angustia é uma enfermedade que trae muitos problemas em o corpo de nós porque chama outros espíritos espíritos de maldade que vienen a as pessoas liberou ao endemoniado galareno que tinha uma legião de demonios então um chama outro e chama outro e chama outro e depois se faz uma carga pesada que você não sabe como sair uma vez estava na Argentina estava em uma cidade onde a gente estava em uma 10 quadra de onde eu me encontraba na Pan americana na Argentina é uma ruta muito importante mas um lugar onde eu me arrodillé a orar era como um campo e chorava 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 era angustia pero eu estava ponendo essa angustia nas manos de Deus e comecei a clamar ao Deus Todo Poderoso que me saque esa angustia e caí en ese suelo onde estava a tierra onde estava o pasto la grama aí senti que algo saliu hacia centro de la tierra ese espírito de angustia me dejou e Deus o llevou cautivo ao infierno sabe e esa persona que era eu quedé libre parecia que tinha mil kilos en mis espaldas pero quando eu me levanté parecia que caminava nas nubes parecia que não sentia meu corpo não estava pesado estava liviano esos demonios que estavam levando me con pensamentos de suicidio se fueron porque clamé en angustia a Dios y él me oyó y él me librou amén versículo 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende tenemos ángeles ángeles que están preparados para pelear cuando usted ora a Dios cuando usted clama a Jehová cuando usted va a la cruz y clama a Jesucristo por un milagro quiero decirle que Dios envía a sus ángeles a su favor Dios envía a sus ángeles para proteger sus cosas su casa su auto su trabajo nadie puede sacar lo que Dios determinó que fuese para usted Dios determinó que mi esposa fuera para mí y nadie me la pudo arrebatar del mano porque Dios había preparado todo un camino si yo le contara en este momento son muchas horas para contar pero voy a resumir en Argentina Dios preparó una mujer brasileña que venga a hacer misiones ella fue a llevar una palabra de salvación una palabra de regocijo una palabra de renuevo y eso me cautivó en ella no estaba viendo su figura si era bonita si era branca si era negra estaba buscando su corazón y Dios me dijo es esa y yo comencé a orar y comencé a orar y comencé a orar hasta que Dios le dijo a ella ese es tu varón y él acomodó los tiempos acomodó el viaje para que hoy podamos estar plantando una iglesia una iglesia aquí en Brasil amén Dios les bendiga porque Dios quiere usarlos a ustedes quiero que me escriban abajo de este video para que ustedes viven en la zona de Polaría Ramos ustedes viven por Bonsuceso o alrededor de Brasipina ustedes pueden venir aquí a congregarse con nosotros para recibir milagros hemos visto milagros de personas que ni hemos orado solamente por el poder de Dios moverse en la reunión ellos han dicho que fueron curados porque había una atmósfera Dios cambia la atmósfera Dios muda los tiempos a tu favor amén Dios les bendiga vamos a dejar la palabra hasta aquí amén entonces vamos a orar mando Dios y Padre Celestial le damos gracias por esta tu palabra quiero pedirte por aquellos aquellos que están aquí Señor escuchando Señor esta palabra que tú abenzó es a lo lejos Señor donde les están ahora toca su vida toca su vida ahora Señor en nombre de Jesús para la gloria ahora tu nombre sana a los que están enfermos Señor libera Señor a los que claman a ti envía a los ángeles para que los ángeles estén luchando y dando victoria en nombre de Jesús amén Dios te bendiga